Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Cozinha da Li. E no vídeo de hoje nós vamos preparar uma receita bem simples e que fica bem gostosa pra hora daquele petisco, polenta frita. Então, vamos conferir a receita? E pra fazer a polenta já tenho aqui uma panela, fogo ainda desligado. E aqui nessa vasilha, gente, eu tenho 650 ml de água que eu fervi antes com um tablete de caldo de galinha e uma colher de chá de sal. Se você não fizer uso desse produto, não precisa utilizar. Ou utiliza um caldo do cozimento de um frango que você tem aí em casa. Eu fervi, gente, porém deixei esfriar, tá? Tô adicionando a parte líquida que fria. Dois copos de fubá, fubá mimoso, esse fubá de pacotinho. Se for utilizar a balança, 260 gramas. E eu vou misturar bem antes de ligar o fogo. Fubá dissolvido, vou ligar o fogo. E vou ficar mexendo aqui até ferver. Não pode parar de mexer porque senão vai empelotar tudo. Minha panela está começando a ferver. E é super rápido pra endurecer aqui o fubá, gente, ó. Porém, vou ficar mexendo aqui, ó, por pelo menos cinco minutos pra cozinhar bem esse fubá e não ficar com gosto de cru. Polenta cozida. Ela já desgruda da panela, ó. Ó, ela já vai se soltando. E eu vou transferir pra uma forma untada, uma forminha já quadrada, gente, pra facilitar na hora de cortar. Polenta bem espalhadinha, ó. Deixei ela bem certinha na forma. E agora vou deixar esfriar. E assim que esfriar, vou levar à geladeira. Deixar ela bem geladinha pra gente cortar. Polenta fria. Já está bem firme. E agora a gente vai cortar. Você pode cortar do tamanho que você quiser. Terminei de cortar. Fiz as minhas aqui, ó, em palitinhos. E agora a gente vai lá pro fogão fritá-las. Já tenho aqui uma panela com óleo bem quente, óleo limpo pra não encharcar. E eu vou começar a fritar. Bastante cuidado. Vou fritando aos poucos, até dourar. Polenta frita. Vou retirar e escorrer no papel toalha. E vou continuar fritando até terminar a receita. Polenta frita. Uma bela porção. E pra ficar ainda melhor e mais bonita, é só finalizar com um pouquinho de queijo ralado e cebolinha. Agora sim, tá perfeita. E pra você que não pode ou evita consumir frituras, fiz algumas aqui na airfryer, ó. E o resultado, gente, a diferença é o sabor. Porque ela também fica crocante, ó. Porque uma friturinha fica bem melhor. Nossa, fica muito bom. Meus amigos, sem mistério, poucos ingredientes e fica muito bom. Pra você que gosta daquela cervejinha, é um petisco perfeito. E super econômico. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa pra mim aquele like. Compartilha esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Grupos de WhatsApp com a sua família. E se ainda não é inscrito aqui no canal, dali se inscreva. Ative o sininho de notificações pra receber sempre que eu postar receita nova. E agora, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Aquele beijo dali. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.